Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A reforma da Previdência está movimentando hoje as redes sociais no Brasil. A hashtag todos pela reforma está entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira. Pela rede social, internautas, políticos, órgãos do governo e entidades da sociedade civil já demonstraram apoio às mudanças propostas pelo governo do Brasil. Participe você também. Com mais de um milhão de acessos na internet desde a criação, o portal da Rede Nacional de Rádio da empresa Brasil de Comunicação vem conquistando cada vez mais usuários dos conteúdos disponibilizados diariamente. Todos os dias, essa equipe chega cedo à redação da Rede Nacional de Rádio para produzir conteúdos que são disponibilizados de graça para emissoras de todo o país. São informações sobre políticas públicas para o cidadão, previsão do tempo e boletins de notícias. O material pode ser acessado via satélite e há pouco mais de um ano também pela internet. Aqui podem ser baixados todos os programas com informações do governo federal, incluindo a voz do Brasil e os pronunciamentos do presidente da república. O site ajudou a democratizar o acesso aos conteúdos que a Rede Nacional de Rádio disponibilizava antes apenas por meio do satélite e agora também no meio virtual na internet. E com isso, várias rádios passaram a optar por buscar diretamente no site esse conteúdo, inclusive não só apenas as rádios, cidadãos comuns também hoje acessam o site para poder ter acesso às informações do governo federal. Desde que foi criado em dezembro de 2016 até fevereiro, o site da Rede Nacional de Rádio recebeu mais de um milhão de visualizações. E o número de usuários ultrapassou os 100 mil. Destaques para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O programa A Voz do Brasil é o mais acessado, seguido pelo boletim É Notícia. E a produção do material da Rede Nacional de Rádio conta com a colaboração de radialistas de todo o Brasil. O conteúdo que a gente veicula depende da participação das rádios. O programa Por Dentro do Governo, por exemplo, é um programa que conta com a participação das rádios. Elas enviam perguntas, sugestões. Então hoje o nosso conteúdo é colaborativo também. Nós vamos conversar agora pela internet com Luíze Tonetti, que é jornalista da rádio Mangabeira FM de João Pessoa, na Paraíba. Luíze, disponibilizar o conteúdo da Rede Nacional de Rádio pela internet facilitou muito para vocês aí, né? Agora se tornou muito mais fácil. Como a Rede Nacional disponibiliza repórteres do Brasil inteiro, fica mais acessível as reportagens. Nós estamos nos adequando aos tempos modernos, né? Quem hoje não... a comunicação é feita essencialmente hoje por essas mídias, pelo site, pela internet. Então qualquer brasileiro hoje acessando a página da EBC terá essas informações de graça. São ações do governo que atingem diretamente a esse indivíduo que está lá na ponta, o indivíduo que tem as maiores dificuldades. Então a missão da EBC sendo cumprida, de comunicação pública. Nós estamos informando ao contribuinte como estamos gastando o dinheiro dele na área de comunicação. E foi lançado pela manhã no Palácio do Planalto o Documento Nacional de Identificação. O DNI será gerado digitalmente por meio de um aplicativo gratuito em celulares e tablets e poderá substituir os outros documentos oficiais de identidade. Para o presidente Temer, a identidade digital, que deve ser liberada até julho deste ano, vai gerar economia, praticidade e segurança. Carteira de identidade, título de eleitor e cartão do SUS. José Valdo sempre anda com os principais documentos pessoais na carteira, mas acha arriscado. A gente corre o risco de perdê-los, né? Dentro do coletivo mesmo, por exemplo, perde o risco de perder, né? Uma solução para facilitar a vida do José Valdo está a caminho com o lançamento do Documento Nacional de Identificação, o DNI. Só pegou, sacou o documento, não sozinho, resolveria os problemas da gente. Totalmente digital, o DNI vai ser gerado a partir de um aplicativo para tablets e smartphones. O aplicativo está em fase de testes e vai estar disponível para todos os brasileiros a partir de julho. Quando isso acontecer, vai ser possível acessar na tela do celular com apenas um clique o CPF e o título de eleitor. Futuramente, outros documentos também vão se integrar ao DNI. Trata-se de uma solução tecnológica que vai englobar os outros documentos e criar a possibilidade da integração de diversos serviços, facilitando o dia a dia e facilitando a vida do cidadão. O Documento Nacional de Identificação vai usar a base de dados de cadastro biométrico da Justiça Eleitoral para ser emitido. Essa base tem mais de 73 milhões de pessoas cadastradas com foto e impressão digital e deve crescer nos próximos anos. Foi um processo histórico de criação pela Justiça Eleitoral, sempre com o apoio do Poder Executivo, do Poder Legislativo, com o apoio orçamentário necessário para essa implementação. O brasileiro não vai ser obrigado a aderir ao DNI, mas quem quiser mais praticidade e segurança deverá baixar o aplicativo assim que ele for liberado. Teremos todos menos papel, a vida de todo mundo, de alguma maneira, ficará mais fácil. A ideia de um documento de identidade todo digital que possamos acessar pelo telefone é muito prática, mas não é apenas de praticidade que se trata. O DNI, que se vale da biometria, será também sinônimo de segurança. O presidente Michel Temer também assinou o decreto criando o Registro Provisório Nacional Migratório. O documento será destinado a estrangeiros que pedirem refúgio no Brasil. Atende tanto a expectativa de os migrantes terem documento adequado para certificar sua situação no país, como dimensiona quantos estrangeiros estão em terras brasileiras e buscam serviços públicos que a Constituição assegura a todos, como saúde e educação. Eu quero dizer da satisfação de nós estarmos colocando, por força desta atuação conjunta dos poderes e da Procuradoria-Geral da República, de nós estarmos colocando definitivamente o Brasil no século XXI. Estão abertas até 28 de fevereiro as matrículas para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem. É uma oportunidade para quem quer concluir o ensino fundamental e obter um certificado em cursos profissionalizantes. O programa atende jovens que têm entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e que queiram concluir o ensino fundamental e aprender uma nova profissão. No total, são 54 mil vagas em todo o Brasil. 43 mil são para o chamado módulo urbano. Neste caso, além das aulas do ensino fundamental, os estudantes aprendem profissões ligadas à indústria, à construção civil e ao comércio, como auxiliar de produção, pintor, marceneiro e cozinheiro. As outras 11 mil vagas são para jovens que querem se qualificar para trabalhar no campo. Eles aprendem sobre agricultura familiar e sustentabilidade. A Débora é gerente de educação no campo. Ela conta que o programa mudou a vida dos estudantes. Pensamos justamente na perspectiva de transformação, de empoderamento desses jovens, de novos conhecimentos que possam favorecer a sustentabilidade e o desenvolvimento com enfoque territorial. O curso tem duração de um ano e meio a dois anos. Todo o material didático para os estudantes e também para os professores é fornecido pelo governo federal. Há também uma sala de acolhimento, um local onde as crianças podem ficar durante as aulas dos pais. A sala de acolhimento é a cereja do bolo, porque ela é a principal responsável pela baixa evasão do programa e ela permite que os filhos dos alunos fiquem tendo um acompanhamento adequado enquanto os pais estão na sala de aula. Para fazer a matrícula no ProJovem, os interessados devem procurar as secretarias de educação da cidade onde moram. Lembrando que as inscrições vão até 28 de fevereiro e as aulas devem começar em março. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.